A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Suspendo os trabalhos. ...19 do 1º turno, no qual designou como relator o deputado Inácio Franco, e o projeto de lei 5006-2018, no qual designou como relator o deputado Betinho Pinto Coelho. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento número 2055 de 2019, em turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com o senhor Márcio Eduardo Prado Vazquez, pelo destaque na produção do azeite Prado e Vazquez, no município de Alagoa, autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Então, aprovado o requerimento. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei e números. 4.994-2018, declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Pequizeiro, com sede no município de Campo Azul. Número 5.043-2018, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Produtores do Assentamento Mimoso, com sede no município de Arinos. Número 5.271-2018, declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural de Poço do Pedro e Canabravinha, com sede no município de Capitão Enéas. Número 583-2019, declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares Feirantes de Minas Novas, com sede no município de Minas Novas. Em discussão, os pareceres, em certa discussão, em votação, os pareceres, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovados os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Gleicon Franco, que requer seja designada audiência pública para tratar sobre os quadros de servidores e sobre a necessidade de convocações de aprovados em concurso público para EMATER. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Rosângela Reis, que requer seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, para conhecer o trabalho da Rede Leste de Banco de Alimentos e realizar debates sobre a agricultura familiar e segurança alimentar em Minas Gerais. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Passo a presidência ao deputado Inácio Franco. Requerimento do deputado Coronel Henrique, que nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater sobre as perspectivas para gestão e funcionamento do Parque das Exposições Bolivar de Andrade, Parque da Gameleira. Importante equipamento público para os eventos agropecuários do Estado. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo à presidência o coronel São. Assumo a presidência. Agradeço a presença da deputada Leninha, que hoje engrandece a nossa comissão. A presença do deputado Inácio Franco. Indago a deputada e ao deputado, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Agora me deu o coronel. Ah, deu? Boa tarde.